É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Yo, yo Oh, 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 oh Firmeza então Tirou o boné, vou mandar o freestyle aqui é sem zelo Não veio com a rima nem o pente pra pentear o cabelo Eu tô sinistro e mando a rima mística Hoje o famoso pede para a estatística, seu lixo Demonstro como que faz a sina Tá ligado, mano, que cê morre o contrato assina Tá ligado que eu chego pesado sem problema Eu vou matando agora e cortando estilo Ayrton Senna Tá ligado, meu mano, de você eu tenho pena E a vitória pra você não acena Tá ligado, mano, que é tipo sem estresse No Eu Sou Ayrton Senna pra você, Curva do S Caralho Aê, aê, ó, vem, 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 vem Curva do S que eu sei, batei na praia Então hoje eu vou roubar sua brisa igual Caixara Aê, cê tá ligado como é Ainda por cima da sua rima cê vem falar do boné E então, olha só no improvisado O desgraçado, o cabelo é rumo e tá atualizado Então, aê, cê sabe mesmo Que eu vou fazendo no bagulho aqui, trutão E não penso pequeno Então, é nós dois, é revanche Mas agora na prancha Cê tá ligado mesmo, eu tô esperto Se vai ser uma revanche, eu vou ganhar de novo Eu ganho do tatu, então hoje tá tudo certo Nada vai mudar, vai ficar do mesmo jeito Eu acho bom o meu truta sem se acostumar Barulho pras rimas do tatu Barulho pras rimas do reféu Onde é no reféu? Vai aqui, vai A fumaça tá trabalhando aqui Aê, ó Go, 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 go Aê Aê, tio, assim, ó Ó Isso é estatística? Se acostuma, já matei 24 Hoje você, mano, vai ser mais uma Eu tô a vida inteira matando as estatísticas Então a sua vida, a sua morte vai ser psíquica Olha como eu faço, o que motiva A diferença disso pra expectativa Que aqui você já tá querendo mesmo Só que infelizmente pra você Hoje na sua vida só gastou saliva Não adianta ser o freestyle Você não anima o baile Você sabe que hoje o seu ciclo enterra Você é o tatu e tá envergonhado Não é vestruz, mas hoje eu causo sua morte Você volta pro fundo da terra É pra animar o baile, então vem Uou, 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 uou Ó, ele é tipo o caiçara Parece uma mula Com coco numa milo e dançando ula-ula Seu lixo, tá ligado? É mais ou menos assim Vou demonstrando que seu rap é de brim-brim Aê, mano, cê é um salafrário Cê mata a estatística Vai morrer abraçado com o Bolsonaro Seu lixo, cê mostra como que faz Tá ligado, meu mano? Que agora acabo com a sua paz É isso, meu mano, que é sem caô O freestyle é sempre bem pesado E é que constou Meu mano, tá ligado que eu chego por aqui Eu vou demonstrando como é o Tatu MC Meu mano, que eu te explico como que é Rapá, é que não é tatu, eu te mato Tudo tatá Terceiro! 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 Não me convenceu Barulho pra cima do Reféu! Barulho pra cima do Tatu! Agora sim, vai que vai Então vai! Vigeral, 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 vigeral Vem com nós, vem com nós Vai! Aê! Uou! 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 Esse daqui é o Reféu, na moral Você é o Reféu O Tatu é referencial Seu lixo! Tá ligado, meu mano Que nos tempos de glória O Tatu chega Só continua na história Seu lixo, seu lixo Seu lixo Seu lixo, mó viagem Aqui você é exemplo somente da reciclagem Aê! Olha só que você tá moscando Caiçara não é hula-hula Confundiu com o Havaiano É isso mesmo, irmão Então você é Havaiano Que fica com Ficaram com a bunda no chão É isso mesmo, tá ligado? Que eu chego bem pesado Demonstrando que é rap improvisado Havaiano, se todo funk Eu vou no hino Que semana passada Que vim bagagem dançarino Então Você caiu no seu conto Que nessa agora Se fudeu Aê! Firmezinho, tão na levada Tá ligado que agora Cê é fake Agora eu te maço Aqui na encarcalada Tá roubado Porque eu consigo Até dançar preto Aê, tio Aê! Ó A! Rima de decorada B! Nessa agora Cê se fudeu B! Cê sabe que não vai representar O abecedário do Freestyler Que cê nunca vai negar Aê, parceiro Que lixo Sinceramente Sem treta Você é o abecedário Eu atendendo letra Seu lixo Tá ligado, irmão Porque você tá em decomposição Tá tué composição Você inventa letra Nós compreende Por isso paga de louco E ninguém nunca te entende Aê! Eu tô fazendo assim Cê inventa letra Isso não é pichação E cê não fala mandarim Epa! Barulho pra cima do Tatu! Uou! Barulho pra cima do Refel! Uou! Tatu! Uou! Refel! Uou! Dois é um Refel!